O município saiu do calco, o prefeito junto com a sua equipe de administração conseguiu tirar o município do calco, então agora podemos receber várias doações, podemos correr atrás de tudo o que for melhor para o nosso município para que podemos tornar com o Jesus melhor. E aí, esse vereador tem a coragem de vir aqui nessa tribuna e dizer prefeito, você está de parabéns, porque com 6 para 7 vezes de governo, você lutou junto com a sua equipe e tirou aí o município do calco, né? Para você tirar o município da UTI. Isso. E colocou o município respirando agora com oxigênio, fora do oxigênio. Fora do oxigênio. Isso vai acontecer o que? Nós, vereadores, agora vamos poder solicitar das autoridades federais, solicitar das autoridades estaduais para fazer o convênio, uma recurso, antes de tirar o município do calco, que é tirado da UTI, igual tirando o município da UTI. Com isso, nós vamos poder cobrar dos deputados federais as emendas para trazer os benefícios. Onde tem dinheiro, em Brasília. E no estado do ITI, o estado do ITI é quebrado, nós temos que pedir em Brasília aos deputados federais. O município pode receber a tantas esperadas emendas parlamentares dos deputados federais do nosso Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.